Fala galera, bem vindos ao canal Combo Secreto, eu sou o Lucas Lima E vamos dar continuidade aqui ao terceiro capítulo de 1TDOW Vamos descobrir os mistérios que estão acontecendo aí E tentar descobrir o que é que está perseguindo a gente Confere aí no vídeo e segue o vídeo O que é que eu vou achar o Força? Olha o choco Sabe? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Foi só a luz Eu sei que foi a luz, Globão, você estragou ela Beleza O bicho encontrado fora do jogo de tênis O bicho liguei Entra aí, mongoleta A não ser que você queira beijar o boneco de neve É melhor acender a lareira Para ontem Espera aí, mongoleta, eu estou procurando aqui Ele está no portão, eito Deixa eu ler Esses caras eram espertos Ah, tudo Deixa eu ler Também não é pichinado, então Deixa eu ler o negócio aqui O negócio aqui, o negócio aqui O negócio aqui O negócio aqui, deixa eu ver Sai fora, sai de mim O que é isso? Como é que é que é? Como é que é que é? E aí, Mike Fala sério Ah, meu Deus É um frouxão Olha a cordinha também Não achei fóssil não O que é? O que? O que? Onde que está? O que? O que foi? O que foi? Não, celular O que? Fica calma O que sumiu? O meu celular, Sherlock Não está achando? Ah, merda Não Mas daí você caiu para curar Ah, merda Não posso perder meu celular Meus pais vão me matar Você pode comprar um novo? Esse é o quarto que eu tenho este ano Ok, ok Bom, eu vou te ajudar a procurar Ah Tem que estar lá fora É Eu Não acho bom a gente ir lá fora agora Com o urso Ou seja lá o que for Ah Tá bom Tá bom O que é que eu fosse? Daí que vem Vamos ver Quem veio botar pra fuder Você tava querendo falar isso Desde que chegamos aqui, não é? Fechei um fosso Fechei um fosso Fechei um fosso Fechei um fosso Bom Se eu soubesse disso antes Não sei eu Meio que Não tô no clima Ainda Talvez a gente Só precise Pular de cabeça Sabe? Tipo quando você pula na piscina Como? Talvez a gente deva começar com Sei lá Uns beijos E depois a gente vê A gente fala o mesmo frasso que eu sou Que isso ia funcionar Sempre funcionou antes Idiota Mike As persianas O que tem elas? Fecha por favor Não tem ninguém lá fora Parece que tem alguém vendo a gente Não tô gostando Gerra Sério Tá tudo bem Eu não Tô gostando Mesmo Ok Persianas Então Por que esse cara tem esse Esse É, tá despegado É uma lareira? Bem mais legal Bem mais legal A pessoa não pode cheirar Sim Não Nada. Ok. Ela nunca vai entender o nosso amor. Ai, fecha! Ai, fecha! Agora, onde é que a gente tá? Vai inventar outra coisa, tá? Ah, meu Deus! Meu Deus! O seu animador ainda. Jess, você só pode estar brincando. Hã? Você não tem nenhum motivo pra ser insegura. Ah! Você não faz ideia. Claro que faço. Você é como eu e todo mundo. Somos todos inseguros. Mas você sabe lidar com as coisas. Pode chamar de fachada, mas é real. É. Eu acho que eu sei. É. Isso é sexy pra caramba. Mesmo? É. Pode crer que é. Vem cá. Talvez eu saiba como lidar com você também. Eu tô prontinho pra ser lidado. Ah, eu faço alguma coisa. É. E esse cara aí olhando ainda aí. É. O que foi isso? Eu não sei. Ok. Então vai ver agora. Por favor. É. Pode pegar a arma lá pra ir ver. Pode não. Você é burro, viu cara? Tem uma arma e vai ver sem arma. O que foi? Puta merda. Quebraram aqui. O celular dela. Ainda tá rocando ele. É. É o seu telefone. O que? Como pode ser meu telefone? Não sei. Ela vai ser pega. Vai ser fuder. Que merda. O que foi? Esses cretinos provavelmente nos seguiram até aqui pra ferrar com a gente. Justo quando a coisa tava esquentando. É não, mulher. Pera aí, mulher. Foda pra dentro, mulher. Foda pra dentro, mulher. Vocês não vão. Vocês não vão arruinar o nosso barato. Porque eu e o Michael vamos trepar. É isso aí. Isso vai fazer sexo. E vai ser animal. Então curtam. Porque eu sei que a gente vai curtir. Foda. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Caralho, caralho. Que merda é essa? Que merda foi essa? Ainda acho que esse aqui foi um plano só do Josh pra... Eu não sou o Josh. O Josh ficou bem mal com a sessão espírita. Vai ter fiado de dois sozinho. Mas ele se está levando tudo na rua, mas... Acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, eu não sei o que é o pai, isso pode ser bom. É, tem um abraço ou não abre? É, tem um abraço ou não abre? Uma sessão espírita. Acha que fomos longe demais? Traca a porta, meu Deus. Ah, a palavra tá ficando sem deixa agora. Como tem clipes voando aí? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Uou, um painel! Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Solta o Washington mesmo pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Você vai. Nossa, valeu! Tem uma câmera aqui filmando, tem um negócio aqui... Ih, uma foto que tem, né, velho? O que é isso, ué? Eita! Eu vou pegá-las, fazê-las sangrar e arrancar suas peles brancas e suaves. 16 malditos sanos pelas belezinhas de Honey Bad. Eita, porra! Caramba! Não, dê uma olhada nisso aqui, pelo amor de Deus! É, é, eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Cris, o que é isso? Achou... Que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É, é uma carta. Deixa eu ver. É, uma ameaça. Cris, isso é sério! Temos que encontrar o Josh agora! Não, não é uma boa ideia, não. Ele vai achar que foi... Falando em vocês, de novo. Eita, a porta abriu sozinha! Merda! Por que foi isso? Tô vendo nada! Merda! Vou tomar um susto aqui, eu tenho certeza! O negócio ali, vai estar no meio aqui, o boneco eu não consigo ver. Olha o medo, o que é isso aqui? Um índia! Outro índia! Meu Deus, meu Deus! Muito obrigado pela sua resposta, eu não vou saber que atrevo, tal, 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 Mas... Afinal, acho que lá, até os nossos estragistas. Má da demais, é um pouco. Então vamos... Vamos lá, sua chique, eu não sei se... Não sei se... Não sei se tiverem de solução. Aí, sai lá! É. É. Quando eu... Vamos ver o cara. Só o resto para... Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei Era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão E que não podia fazer nada O que você tá dizendo? Era como se fosse um aviso Bom, tinha aquele cara que eu te falava Espera, espera, espera aí, que cara? O cara que ameaçou os uóginos Ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro E eu achei aquela carta bizarra Se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor Tá despedido Merda O cara pegou Agora ele tá trancada Merda Ah, ele morreu todo mundo Ah, o cara é nessa Eu torturrei É Ah, ele foi fora do primeiro Sou garoto Já vem lá no arco de novo. O que você quer agora? De novo! Beleza, honestidade. Beleza, George ou Sam. Eu gosto de Sam. É, eu prefiro o Matt também, porque essa Emily é chata pra caralho. O Chris é divertido também, mas... eu não sei, a Ashley não teve muito contato com o Ashley. Mas Ashley parece ser uma menina boa, vou com Ashley. O Chris é muito brincado, é um bobalhão. Eu gosto mais dela. Aqui, meu Deus, aqui é um casal que... Mas entre Mike e Jessica... Ah, meu Deus, escute bem. Mike é mais idiota. E essa pessoa é mimada demais. O Josh, com certeza. Essa menina é chata pra caralho. O Mike, não. O Chris, com certeza. O Mike também é choco. ele, eu a Uni. Os bestas do Mark estão fiancados em shops e com certeza. Me diga... Esse chouquinho por que você joga com tanto... Os senhores que você mais creta essaη Welcome, o Mike. Em Nederland é chata mesmo. O Stephen App, em Illinois. Não. Ah... Ai, estou mesmo. Sou um cara tranquilo, rapaz. Acabou aí o capítulo 3. Já. Foi mais curto isso daqui. Então é isso. Acabou aqui o capítulo 3, galera. Como eu falei no começo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o like. E comentem o que estão achando. E vamos esperar aí a próxima parte. Valeu, galera. Fica com Deus. É nóis.